Um homem que assassinou uma mulher com quatro tiros no bairro Alagoas, na cidade de Estância, no último final de semana, por causa de uma discussão fútil sobre um som que estava alto, se entregou à polícia ontem. Não se sabe qual o argumento empregado pela defesa deste homem, mas ele se apresentou à polícia e agora vai ter que pagar pelo crime que cometeu. Assassinar uma pessoa por causa da discussão, principalmente por causa de um som alto, que foi o motivo do crime. Que a polícia e a justiça saibam agir neste caso. Uma mãe de família perdeu a vida.